Olá pessoal, tudo bem? Olha a gente aqui de volta e hoje com um vídeo bem especial, hein? Esse daqui eu vou falar para vocês que terá depois o risco da tela na aba comunidade junto com a foto e também você vai poder acompanhar o passo a passo inteirinho aqui com a gente, ó. Professor Marcos Veneli resolveu fazer um tipo de paisagem diferente. A entrada de uma casa, vocês estão vendo ali uma porta, né? Vai ter um caminhozinho ali logo na entrada e algumas flores, tal. O professor agora está fazendo a parede ali da casa. Ele está colocando o ocre, um pouquinho do vermelho óxido, não é, professor? Isso, estou dando um pouquinho. Manchando, né? Olha que bacana, pessoal. Vai ficar show de bola. Acho que vocês já devem ter visto no Pinterest, em várias plataformas. Tem muitos pintores que fazem esse tipo de tema, essa temática e fica muito legal. Eu já vi vários aqui no ateliê do Marcos e ele resolveu trazer a experiência para a gente. Sim, não é um modelo inédito, né? É, mas é inédito contigo, né? Só que é assim, é... como é que se diz? Para quem não está habituado, né? Ver o Marcos Veneli pintando esse tema, né, professor? É só ver a paisagem, mas não ver pintando, né? Sim, verdade. Esse é o intuito. O passo a passo, né? E olha que legal, ali você já misturou no ocre um pouquinho de sombra para já... Sombra natural, estou dando uma sombra mesmo, né? Perfeito, que aí vai estar mais na sombra, né? Isso. Legal. Show, hein? Ainda com um pouco do ocre. Uhum. E hoje, galera, algumas pessoas pediram, né? A câmera está aberta, vocês podem ver ali que o potinho onde o professor vai limpando o pincel, ele está aparecendo ali. Aí alguém pode falar, poxa, mas não é removedor? Removedor não é transparente. Lembra que eu falei que o professor recicla o removedor? Ele fica com uma certa coloração. A gente vai, qualquer hora, gravar um vídeo, tá? Mostrando como que o professor recicla e tal, mas esse fica para a próxima vez. Aí quando eu gravar, eu aviso aqui no canal. Vocês vão curtir para ver como reciclar o removedor, reutilizar os materiais para não gastar muito dinheiro com... Principalmente com o removedor, que não é nada barato, né? Olha que legal. O professor já está jogando a porta ali, ele já jogou a sombra também. Isso, eu estou trabalhando um pouco do, aquele tom ali mais escuro, é o... Sombra com óxido? Van Dyck. Van Dyck. Aí eu já estou misturando o ócrio com o Van Dyck aqui, ó. Show! Essa sombra vai ficar aqui embaixo. É, esse tipo de mistura, né, professor, é bom deixar como a gente está aqui com a palheta aberta para o pessoal ir vendo, porque assim, é... As cores estão ali, ó. É o ocre, o óxido, o Van Dyck, o sombra. O professor vai misturando e acrescentando a parte mais clara onde estará a luz e a parte mais escura ali acrescenta lá o sombra e vai trabalhando essas nuances aí no quadro. Dá uma misturadinha. Perfeito. Eu já vou marcando, assim, as partes de sombras, assim, onde tem sombrinhas. Tá. Eu já vou sempre deixando para não ficar, assim, como se diz, é... Chapado, né? Não é nem... É, também, né? Uhum. Ficar chapado. E para a pintura ir, assim, fluindo. Tá. Porque você começa a pintar, vou pintar a portinha. Depois vou pintar... Só a parede. É, fica um elemento só. Não, aí você começa a ficar perdido. Então vamos fazer primeiro todas as sombrinhas, onde tem. Colocando para depois ir com as luzes por último. Entendi. É, rende mais, né, professor? E aos olhos também, para quem está pintando, é mais legal, né? Porque você vê o trabalho fluindo, né? Sim, é um trabalho de trás para frente, né? Bem fundo para frente. Muito legal. Muito bom. Que é o certo, né? Despinta um quadro, né? Nunca começar com claro, né? Sim, trabalha as impressões de sombra e depois vem trabalhando a luz. Muito legal. E deixando marcado, né, galera? Até agora não entrou nenhum verde ali, porque o professor não vai... Depois ele vai entrar com os outros tons ali, onde vai estar compondo a vegetação. É, umas flores que estarão ali na entrada da porta, né? Nesse momento, ó, passou até alguém empurrado aqui no último volume. Acho que onde vocês moram por aí, não sei se isso acontece também, aqui em São Paulo é direto. O pessoal passa ouvindo rádio bem alto e compartilha sem querer um pouco da música ali. Não vou falar se a música é boa ou ruim, aí é o gosto de cada um, mas acontece direto. É, que eles querem impor a música que eles gostam para as pessoas ouvirem. É, mais ou menos assim. Vamos lá. Olha que legal. Show, hein? Olha, já ficou bem marcado. Que bacana. É o que você falou, né? Você vai jogando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a tela já vai ficando bem preenchida. Muito bom. Aqui as florzinhas não tem problema se cobrir alguma ou outra assim. A gente vai refazer de novo por cima, tá? Legal. Eu coloquei só uma... Um simulado, né? Isso. Uma simulação ali das flores. Só uma orientação aí para... Show. Muito bom. O professor deu até uma afastadinha ali com a cadeira para ter uma visão maior. Que eu falo para vocês, galera. A gente pinta muito próximo da tela por causa da câmera, né? E não é desse jeito que geralmente a gente pinta, né? Pode segurar com a mão que não tem problema. O professor não fica na frente, não. A perinha pequena, ela não... É, ela não fica. Eu, às vezes, coloco as outras atrás justamente por conta disso. Galera, quando vê eu pintando lá no meu ateliê, eu coloco algumas telas atrás para dar esse suporte. Ah, então. Eu não experimentei ainda, viu? Se você quiser, depois eu dou um pause aqui e a gente coloca. Se você quiser tentar, aí a gente já volta com a tela atrás aí. Bora lá? Eu dou um pause aqui. Pera aí. Pronto, pessoal. Voltamos. E como vocês podem perceber, a gente colocou uma telinha ali. Eu dei um pause. Coloquei uma tela... O professor pegou uma telinha um pouco maior até, né? Uma telinha mais comprida. Vocês podem ver. Só que nós colocamos ela para servir de suporte, para que essa tela da frente que o professor está pintando não fique caindo ali no cavalete. Porque esse cavalete tem uma canaleta ali, ó. É o cavalete de mesa que o professor utiliza aqui. E, bom, quando ele está pintando, geralmente ele segura a tela, né? Com a outra mão. Mas, aqui como tem que ficar solto para vocês enxergarem, a gente usou o recurso que eu costumo fazer lá no meu ateliê. E aí você está jogando pele, é isso, professor? Sim, agora eu entrei com um pouco de pele, tá? Que eu vou começar a pôr as luzes já, assim, na parede. Show, hein? As partes mais claras. Primeiro eu ponho um tom intermediário, que é o pele, ó. Vou deixando assim... Fazendo degradê, né? Essas sobrinhas que tem na parede. É isso, é muito importante, né? Que é aquela... Aquele facho do raio do sol, né? Sim. Ali, pegando na parede. Já deixando a luz, depois eu vou jogar mais luz ainda, aquela incidência de sol, de luz. Perfeito. É, a gente sempre... A gente, né? Eu vou falar a gente, porque eu também faço parte desse clube, né? O Eduardo é... Como é que você diz? Suspeito em falar. Estou sempre pintando uns casarinhos, umas paredes. Mas, assim, a gente faz bastante isso, né, professor? A gente joga os contrastes de luz e sombra, mas é em primeiro, em segundo plano. Depois que vem as luzes finais e depois a gente revisita, né? Sim. Muitas vezes jogando mais sombra, marcando mais... Você faz muito isso nas rosas também, né? Também, o mesmo sistema. É, o mesmo sistema. Toda a pintura, ela sempre foi assim, né? Até no campo... Pessoal, quem está vendo esse vídeo agora e ainda não viu o campo de papolas que o professor fez, veja. Vou falar que é obrigatório ver aquele campo de papolas. Ficou maravilhoso. O professor fez em uma aula uma paisagem, coisa assim, para os vídeos, coisa rara, né? Porque o Veneli sempre fez paisagem, mas não tanto para a revista, porque o artista acaba sendo conhecido mais pelos florais e tal. Mas ele fez um campo de papolas sensacional, papolas vermelhas. E aí, para completar um vídeo antes, ele tinha feito um sexto com papolas. Então, ficou muito legal. Depois procurem aqui no canal. Se não achar, deixa aí nos comentários que eu mando o link. Fiquem tranquilos. Agora você está dando umas marcadinhas com um pouco de sombra, né? Sim, estou marcando aqui que eu quero umas pedrinhas aqui. Olha que simples, pessoal. Umas pedras no caminho. A gente já não tem pouca, né? Então está tudo bem, né? É um trocadinho. É, eu sei. Você está tranquilo, né? A gente já não tem muita pedra no caminho. Olha, galera, que simples. O mesmo esquema que eu já passei em algumas aulas. O professor também, olha. Sombra e o cantinho do pincel joga a luz e já obtém o efeito. Nossa, tem que ficar esfregando muito. E salizando, né? Fazendo aquela... Ah, não, aí é muito sofrimento. Sim, mas uma pegada mais impressionista, mais leve. Muito legal. Vai ficar muito show esse quadro. E essa tela é uma tela 20 por 30, tá, pessoal? Então, se eu não me esquecer, eu vou deixar as referências depois ainda na descrição do vídeo. Mas, falando aqui no vídeo também, é uma tela 20 por 30. Isso aí faz toda a diferença colocar esses elementos aí, é muito bom. E pode ver que eu estou concentrando no centro aqui essa luz, né? Como se estivesse pegando uma luz bem forte ali, né? Sim, no meio, bem no meinho aqui no caminho, assim. Que ele deixa mais interessante, assim, a vista, né? Da pintura. Você vai jogar a tua vista mais aqui pra... Sim. Você põe um ponto de referência, vai, digamos assim, na luz, né? Muito legal. É, e também esse é um quadro... Se você esticar a luz ali, fica muito iluminado, com menos contraste, não fica tão legal, né? Show, hein? Olha lá. Ele revisitou, colocou um pouco de sombra. E um pouquinho mais. E assim vai, galera. Vamos trabalhar essa porta, vou misturar um ocre. Bacana. Um pouco de sombra natural. É um tomzinho meio sujo aqui, que se diz, né? Meio grosseiramente, fala. Um tom meio sujo. É. Mas olha que bacana. Sombra natural, ocre. E o sombra natural, né? E olha, eu vou jogar um azul. Ali é o azul celeste, né? Azul cerúbio. Cerúbio. É o cerúbio. Um branco. Olha que tom bacana. Aí ele dá um tom meio assim, acinzentado. Um verde meio sujinho, né? É, ele ficou um marrom acinzentado, né? Mais ou menos. Com um pouco de verde aí no meio. Ficou muito legal. Gostei dessa mistura. É que o sombra já é meio esverdeado, né? Isso. Muito bom. Gostei desse tom, ó. Mais azul cerúbio. Vai dar sujeirinho aqui da paleta. Vou jogando. É uma cor assim, meio indefinida, né? Mas ele tá puxando mais pro verdinho. Uhum. Muito bom. É, assim. Esse é o tipo de mistura, né, pessoal? Que é um privilégio a gente poder acompanhar. Porque não tem como narrar, né? É só vendo mesmo e falando. Olha, vai um pouquinho aqui de sombra, um pouquinho de azul cerúbio, um pouquinho de óculos, um pouquinho de branco. Dosando ali e chegando nesse tom que vocês estão vendo aí. Esse verde meio acinzentado, enfim. E vocês perceberam que o sombra natural é uma tinta que a gente usa muito, né? Tanto o professor... Eu, ó. Vou falar aqui, professor. Se faltar alguma, você me fala. Carmin. Porque são tintas que, às vezes, alguns professores não usam, né? O carmin, o sombra natural, o vermelho óxido transparente, o amarelo indiano. Essas cores... Eu vou marrom bandique. Essas cores meio que não podem faltar. Pra quem acompanha o nosso trabalho, não podem faltar na paleta. Eu tenho um desafio aqui, professor. Tô lembrando agora. Também eu vou falar que tá na lista, tá? Tem uma colega que viu um vídeo nosso e ela citou que onde ela mora, é... Ela não tem muita opção de tinta. Então, o pessoal vende um kit lá, né? Acho que é da Acrylex, que vem algumas cores específicas. E eu prometi pra ela... Umas cores básicas. É, mas não. Tem umas cores um pouco diferentes ali. Eu prometi que qualquer hora eu vou pintar um quadro somente com aquelas cores e obtendo as misturas ali pra fazer outros tons, enfim. Mas tá na lista, tá, pessoal? Sempre que eu falo que tá na lista, uma hora a gente faz, viu? Demora, às vezes, né? Porque a gente tem uma sequência de gravações aqui, de temas, tal, que a gente já tem um cronograma, mas quando dá pra encaixar, a gente vai encaixando. E lembrando, fazemos tudo isso com recursos próprios. Não somos patrocinados por ninguém. Então, encarecidamente, sempre eu peço aqui, né? Incansável. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Ajudem os professores aqui a ir prosperando no YouTube, ganhando corpo aqui no canal. Porque fazemos o trabalho gratuitamente aqui com muito amor e carinho pra vocês. Agora eu tô jogando o tom do cerúrio mesmo, tá? Pra simular aqui uma vidraça, assim. E você tá com pincel sujo mesmo, né? Pincel sujo, tá? Nada assim, ele puro. É o fundo, né? Só marcando, assim, mais ou menos, só vou simular uma... Uma vidraça. Um vidrinho aqui, tudo meio, assim, meio sujo mesmo. É uma coisa bem antiga, um casaril velho. Ah, mas tranquilo, professor. Eu já tenho uns vídeos aqui que eu fiz de casaril, é o mesmo esquema. É. Não é o mesmo esquema, é deixar solto. É que tem alguns lugarzinhos que você tem que... Assim, por exemplo, eu quero deixar os quadradinhos formados, então... Tem um pouquinho mais de detalhismo aqui. E você é bom na linha reta, eu sou um desastre. Eu sempre falo, eu não escondo as minhas mazelas. Eu vou fazer uma linha reta, pelo amor de Deus. Como eu sofro, professor. Às vezes a mão treme. Mas aqui não é nada milimétrico, né? Na pintura. Sim. Ah, mas mesmo assim eu sofro do mesmo jeito. Ó, por cima desse azul. Olha lá. Esse é o contraste do vidro, né? Um pouco pior, isso. Uhum. Mas depois entra mais luz, tá, galera? Sim, sim. Depois é... Ó lá. E quando ele sobe o pincel... Olha, eu deixei esse pedacinho, ó. É, quando você sobe o pincel, você deixa a mão leve pra ficar... Porque senão ela tampa o azul, né? Sim, sim. É só um sombreadinho, ó. E puxa. Muito bacana. De baixo pra cima. De baixo pra cima. Que é onde tá pegando o reflexo. Que legal. Olha lá, galera. Tá vendo? Eu já fiz isso com a espátula nos casarinhos aqui, né? Sim, foi feito. Fiz com umas cores mais... É, fiz com umas cores mais fortes, né, professor? Mas aí no caso é mais leve, é legal você fazer essa combinação de cores aí também pra gente. Olha lá. Você fez um feito lá com a espátula aí. Foi no acrílico ainda, né? Foi. Tem no acrílico e tem no óleo também. O do óleo eu vou te falar que relativamente é mais fácil. Do acrílico é como... Eu quis que secasse rápido, né? Então eu tive que fazer mais rápido também. Mas eu tô bolando mais um casarinho pra fazer aí. Mas eu não vou ficar falando muito aqui. Porque senão depois eu fico contando. E não, é surpresa. Mas eu vou fazer um casarinho meio diferente. Aí acho que o pessoal vai gostar. Vou fazer com acrílico também. Porque, galera, o nosso grande desafio aqui, tanto meu quanto do professor, é variar os temas, né? Aí você vai falar, ah, como assim? Tem tanta coisa pra fazer. Mas por incrível que pareça, a gente acaba ficando em dúvida. Pô, o que que eu vou fazer, né? Então eu fico caçando assunto lá, procurando e tal, pra trazer algumas coisas bem legais pra vocês. Ó, o professor jogou pele ali pra fazer aquela... Levemente ele fez uma luz ali. Agora eu tô dando umas embelecidinhas. Opa, aí sim, hein, professor? Na madeira, ó, pra não ficar aquela coisa pintadinha. Tá trabalhando com a ponta do pincel ali, ó. Isso, ó, um pincel em quina, né? Assim se eu falar de... É, de frente, né? De cara ali, ó. De perfil, né? Perfil. Assim, aí, de assim e de assim, ele reto. A gente tá sempre procurando palavras novas aqui, né? Olha que legal. Nossa, eu fico imaginando essa parte, depois que entrar aí da vegetação e tal. Por enquanto eu tô com o pincel largo, né? Desculpa, Eduardo. Não, tranquilo. Tá de boa, professor. Agora mais luz, ó, e vai deixando sobrando. Você tá usando como se fosse uma espátula, hein? Sim. Eu trabalho muito com o pincel assim, hein? Nessa... De perfil. Isso. Agora eu vou... Vou colocar essa daí no meu vocabulário. E tá ficando muito boa essa porta, hein? Muito bacana. Agora você tá misturando ali o Vandique, sombra e óxido. Beleza. Isso, um óxido. Legal. Um pouquinho de cara. Eu vou fazer a sombrinha dos quadradinhos. Ah, legal. Ó, com o dedinho apoiado, ó. Uhum. É, não tem como escapar, né? Ó, o pincelzinho trabalha a biquina. Uhum. Porque a gente não... Isso aqui não dá pra fazer com o pincel roliço, fininho. É. Daria um baita trabalho. É mais fácil fazer com esse pincel assim, ó. E aí, galera, eu vou de novo ser repetitivo. Tem um vídeo aqui no canal que a gente ensina a limpar os pincéis. Pra ficar sempre assim, ó. Com as cedas juntinhas. Porque se tiver com as cedas esgarçadas, não dá pra fazer o trabalho refinado que o professor tá fazendo, não. Fica ruim. Ó lá. A luz vem de baixo, então a sombra vem de cima. Porque a sombra tá em cima, logo aqui fica essa parte escurinha. Sim. Olha a profundidade, que bacana que já ficou. Legal, hein? Ó, não se preocupe dos quadradinhos saindo do meio. Uau. Não, eles não precisam estar exatamente igual. É uma interpretação artística. Não, nem metricamente medir, usar todos os quadradinhos tem que ter a mesma medida. Não, 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 pelo amor de Deus, não. É uma pintura assim... Impressionista, mais largada. Olha que bonito. Aí você pode imaginar que com o tempo a porta também sofreu variações ali na madeira. Até porque fica feio um quadro assim com a pintura muito... É, aí vai só se você fizer tudo no mesmo estilo, né? Paisagem, casaril, assim, muito certinho, fica uma pintura muito dura. Eu acho uma coisa melhor assim quando é mais largadinho, né? Mais largado. Sim, fica muito bom. É o estilo e o teu estilo é inconfundível, muito legal. As envelhecidinhas. Show. Pô, adoro esse negócio de envelhecer parede, envelhecer janela comigo mesmo. Adoro fazer casaril assim. E aí você não entrou... Vocês podem perceber que o professor não entrou com a amarela indiana porque essa composição não pede o indiano, tá? O indiano geralmente eu uso, né, pra envelhecer, mas misturado com o óxido e geralmente quando eu estou fazendo a parede branca. Aí a parede do professor é um tom diferente, né? Então ele tá trabalhando com cores mais escuras. Olha que legal. Agora eu tô reforçando mais sombra aqui, ó. Tá revisitando, né? Isso. Mas pode ver que eu já deixo... Já tá muito bom, Venele. Que eu não deixo, assim, nada certo, nada retinho. Perfeito. Agora eu venho com uma luzinha. Do jeito que eu coloquei ali também vai uma luz... No azul ali, né? Isso. Nesse azulzinho, ó. Aqui eu tinha começado, mas não era isso. É assim, ó. Ah, tá. É uma luz de suporte ali embaixo. É uma luzinha que tá vindo aqui nessa partezinha do... Ela tá o contrário, né? Da sombra lá, que legal. Onde ela vai dar... O reflexo. A profundidade, né, aqui. Sim, tá muito bom. E aí o professor, pra fazer esse arremate, ele pega o dedinho mindinho e encosta ali na lateral da tela pra dar um apoio, ó. Até teve uma colega que uma vez viu um vídeo, o senhor falando, meu Deus, ele pinta sem apoio. É, o professor pinta sem apoio. É, depende do... Eu tremo de vez em quando, viu? Depende do que está fazendo, né? É. Olha lá. Ó, que bacana, que legal. O negócio é acertar a tinta já no pincel, ó. Uhum. Deixar certinho. Ó, bacana, hein? Eu vou deixar essa parte do vídeo pegando a falheta. Ah. Pra justamente mostrar você pegando a tinta. A gente deixando o pincel sempre com a tinta assim no canto. Uhum. Aí, do jeito que você colocar na tela, ele vai ficar. Perfeito. Muito bacana. Bem suave. Bem, assim, as cores se complementando. Esse tom da porta, é... Nas misturas que o professor fez ali. Com azul celúrio, ocre, um pouco de sombra, um pouco do branco. Ficou muito bacana. Agora ele está dando uma chanfradinha ali, fazendo umas... Um pouco mais de sombra. De sombra, ó. Bacana. Pra dar mais contraste ainda. Mão bem leve. Cada toque, pessoal, é... É fundamental, né? Pra deixar... Olha só. Que bacana. Gostei muito dessa profundidade. Ficou muito bom. Toda a sequência de sombra ali da porta. Lembrando, né? O grau de dificuldade aumenta. Porque o professor está fazendo molhado, molhado. Começamos essa tela do zero. E o professor está mandando ver aí... Na luz, na sombra, no formato. Enfim. Vai ficar muito bom. Um pouquinho mais de luz. Um pouco de branco, mais fortinho, assim, né? Uhum. Show. Agora vamos vir aqui na parede. Eu tenho um pincel mais largo. Sim. E vai colocar mais claridade aí. Isso. Agora eu vou abusar um pouco do branco. Vou pôr um pouco de pele e imagem aqui na parede. Já ficou muito bacana essa porta, hein? Fico imaginando os tons que ainda vão entrar aí. Vai ficar muito legal. Agora o pele. Porcaria. Oi? Dei uma sujada aqui. Não tem como, né? Esses dias eu estava pintando... Ah, eu estava pintando o vaso de... De... O vaso de... Violetas. Sem querer, eu bati o pincel na parte de baixo da tela. Pronto. Sorte que eu estava com acrílico. Ela já tinha secado. Aí eu peguei e falei... Putz, beleza. Aí eu fiz a correção durante o vídeo mesmo. Eu falei... Galera, eu não vou nem parar aqui para a edição. Já vou corrigir que assim vocês já acompanham como que eu faço a correção. Beleza. Ficou o erro e o acerto do vídeo. Normal, professor. É bom porque assim... É... A gente mostra um pouquinho também das falhas, né? Que acontecem durante o processo. Agora o pincel bem carregado de tinta. Tá bom. Olha lá. Vai ficar um aspecto semelhante ao da espátula. Olha que bacana. Olha lá. Falhado, né? Porque às vezes a parede tem algumas falhas. É meio ondulada. Muito bom. Ali perto do batente da porta ele deixa umas falhadinhas também. Venho puxando, mas... Gastando a tinta aqui, né? Esticando, né? Show. Essa é aquela luz. Você falou no começo lá. Você falou... Ah, eu vou colocar. Depois eu vou entrar com mais luz. E venho deixando assim uns vãozinhos que eu vou aproveitar para fazer como se fosse a emenda do reboco, né? Assim tem umas emendinhas. É bem isso mesmo. Aí fica bem envelhecido. Carrega bem de tinta, ó. Uhum. Pincel bem cheio de tinta, ó. Que vai, né? Você está usando como se fosse uma espátula mesmo. Como se fosse um espatulado, mas a pincel, né? Uhum. Por isso, galera, que eu falo que de repente você pode usar espátula... Às vezes, né? Ver eu trabalhando lá com uma espátula de metal. Ou outro professor, em algum outro vídeo, trabalhando com uma espátula de metal. Aí você pensa... Poxa, minha espátula é de plástico. Tenho que comprar uma de metal. Não. A espátula de plástico, a de metal, o que vai definir alguma coisa ali também é a durabilidade. É lógico, né? A espátula de metal, ela é mais rígida. Então, né? Você pode trabalhar com um pouco mais de firmeza. Mas a espátula de plástico também não fica devendo, não. Eu até tenho algumas espátulas de plástico lá em casa. Já usei bastante. Ó lá. O professor deixou as falhas. Agora ele está colocando um pouco de sombra naquelas falhas. É um recurso que a gente usa bastante também. Pra deixar um aspecto ali meio envelhecido na junção ali do reboco. Aí ele vai seguir aquele padrão, ó. Então vocês já viram que é tipo como se tivesse vários quadrados ali, né? Sim. Legal. Muito bom. Agora vai com as folhagens depois, mas sumir um pouco. Sim. Mas já ficou nota 10. Bem caprichado e legal que é um tema que nós não tínhamos ainda aqui no canal. Temos paisagem, casaril, marinha, frutas, flores, rosas. Enfim. Mas esse apelo com porta, uma entrada, uma paisagem mais em primeiro plano ali, né? Uma porta, né? Se você olhar, a porta está pegando praticamente, sei lá, 30%, 20% da tela é a porta, né? Então, tem que ser bem... Só que eu sou teimoso, eu quero mais luz. Agora você recorreu à espátula, né? Não deu pra escapar, né? É, pode. É, a espátula te permite isso aí, ó. Onde tem luz, pode abusar. Pode colocar uma espátula. Pode. Beleza. Eu não vou classificar teu vídeo como espatulado, porque ela está entrando muito pouco. Mas eu vou colocar que é uma técnica mista. É, uma técnica mista, você falou tudo. Bacana. Show, hein? Só um pedacinho pra destacar. Ah, tá bom. É muito legal. Eu adoro espátula. Sou suspeito. Muitos trabalhos espatulados, assim, eu admiro bastante. Quanto mais tinta sobrando na tela, pra mim, melhor. Adoro. Vou aproveitar. Eu achei que no chão também não ficou muito. Vou dar umas esticadinhas a mais. E, ó, galera, aquela falhadinha que fica ali, é tão bonita, ó. Fica uma luz ali, falhando. A espátula ajuda a dar esse efeito. É muito bom. Que legal. Essa parte tá pronta. Agora vamos à vegetação. Limpar o pincel, que eu vou usar ele. Talvez um de outro. Mostrando, né? O líquido que eu lipo. Já tá bem. É. Mas que é o líquido que vai reciclando, né, professor? Daqui a pouco eu troco ele, é porque como eu tô usando o mesmo pincel, né? Uhum. Bacana. Show de bola. Vamos ver aqui. Nós vamos à vegetação, né? Uhum. Vou começar aqui, ó. Verde Vecier. Tá. Verde Vecier puro, ou não? Puro e um pouquinho do Vandique, tá? É o Vecier e um pouco do Vandique aqui nas sombras. Uhum. Como sempre, eu vou começar pela sombra. Tá. Ah, você já jogou ali, que é onde vai estar uma parte da vegetação ali, né? Isso. Inclusive, ela cai por cima aqui da porta, um pouquinho. Uhum. Show. Não vou cobrir muito, porque também... Ah, não. Caprichou tanto. Dá uma perda. Caprichou pra caramba na porta. Muito. Eu vou jogar um galinho com o seu aqui depois. Boa. Até agora fazendo a porta, colocando luz, colocando som lá. Não, tá tão bonita. Vegetação a gente faz toda hora, né? A porta é de vez em quando. Muito bom. A gente se diverte aqui, galera. E, ó, eu vou falar pra vocês. A gente ainda tem a resenha, né? Quando eu venho pra cá, a gente bate o papo e tal. É muito gostoso. E a gente procura levar pra vocês essa descontração. Porque a gente sabe que existe um grau de dificuldade na pintura, né? E nem sempre é tão fácil. Às vezes a pessoa... Quem não tá acostumado, né? Eu vou falar isso, você é artista, sabe? Você tá começando a pintar? Então, sempre aparece alguém e fala assim... Ah, pinta um quadro pra mim. Às vezes a pessoa fala aquilo, não leva a mal. Ela fala sem saber a dificuldade que é pintar um quadro, né? Que tem um investimento, que você gasta com pincel, com tinta, com tela, enfim. E o teu tempo também, né? E todo aprendizado, que não é um aprendizado fácil. Então, a gente busca deixar esse clima mais descontraído, que é o clima que nós convivemos aqui no ateliê do professor Marcos Venera. Aqui eu resolvi colocar um pouco mais de... Um pedaço da parede aqui desse lado, pra não ficar uma vegetação muito... É tipo como se tivesse uma vegetação ao redor da porta, né? Isso, sim. Que é típico desse tipo de paisagem, né, professor? E aí você já foi numa... Você resolveu ali em duas, três pinceladas, já deixou bem impressionista. Já, já deixei aqui essa parte de luz. Muito bom. E ó, galera, antes que alguém me pergunte, pincelzinho chato comum, ó. Sim. Esses aí estão tão gastos, que já estão apagados, a gente não consegue nem ver a referência. Mas é... Se eu não me engano, era tigre esse aqui. Esse é tigre? É, esse já é um tigre. Ah, esse é tigre, pode crer, porque... É pro cabelo marromzinho. É, o cabelo é marromzinho. Mas é a pelagem dele, o tigre bebo, é o... Se você pegar o Condor 441, é parecido, né? Sim, é o mesmo... É equivalente. Hoje a gente tá cheio de palavras diferentes aqui. Equivalente, beleza. Vou anotar essa daí também. Equivalente. Equivalente. Acho que é eu que tô gastando. É, tá gastando hoje, né? Você falou, ó, você nervaria que hoje vou pegar e encontrar pé aqui. Vou falar um monte de palavras aí difíceis. Eu acho que se o vídeo fosse só meu, eu acho que ia ficar muito chato. Por quê? Porque eu ia usar muito o termo tec. Aí pronto. Aí eu ia falar os termos, o tecneis, né? Sim. Aí não dá, né, professor? Aí o pessoal quer uma coisa mais, assim... Descontraída. Descontraída. Descontraída, né, também. Ó, vai ficar bonito, hein? Você tá jogando o verde inglês agora aí. Sim, é que eu tô indo bem rapidinho aqui, mas... Sim, mas é fundo, né? Depois você joga um pouco mais de luz, hein? Ó, nas luzes, obedecendo a luz onde vai o... Sim, na ponta, né? Porque ela tá vindo da esquerda pra direita. Sim. Olha que bonito, pessoal. Conforme ele vai jogando a luz na ponta, já vai dando profundidade na moeda, né? Já, porque eu não viro o pincel, vem assim, ó. Você faz o copinho. Vai no outro vídeo, vamos fazer uma câmera lenta aqui, ó. Vai lá, ó lá, galera, ó. Ó, pincel trabalhando ali. Bem de boa, ó. Já funde um pouco ali. Pode misturar um pouquinho, mas ó, pincel só de um lado. E vem esticando, né? Ó lá. Degradei, ó. Eu não virei o pincel de lado, tá vendo? Não, se virar, ele pega outra tinta que tá do outro lado aí, pronto. Aí não fica... O pincel fica, ó, pincel fica inteiro assim, ó. Uhum. Um lado dele, eu pego no canto dele, ó. Legal. Ó lá. Bacana. E vem jogando. Isso eu sempre faço questão de ensinar também pros meus alunos, pra facilitar a colocação. Sim. Porque muita gente vem assim, vem no pinto. É, aí... Vem na... Assim, a pessoa às vezes quer pôr, aí fica aquela coisa dura, não consegue. Não, não. Faz o degradê que é bem mais legal, né, professor? Sim. Bem mais fácil pra trabalhar depois as luzes. Sim. E ó, já ficou uma baita profundidade. Uma coisa que acontece muito aí, eu vou falar agora pra quem tá começando a pintar, tá? É, por exemplo, o professor tá jogando fundo aí. Às vezes a pessoa olha e já acha que tá legal. Não, galera. Tem que entrar bastante luz. Essas são só as primeiras, tá? Sempre tem que variar bastante os tons pra ficar bacana. Ó, o professor tem um monte de informação de verde ali. Ele deixou misturar um pouco com o marrom da parede, né? Tontou mais o marrom da parede e tal. O verde se contaminar um pouco e o fundo ficar... Não ficar aquele verde chapado, entendeu? Eu vou entrar com um pouco mais de amarelo agora. Agora é o cádimo, né? Cádimo claro, um pouco de branco e... E o verde desse. Pode, não precisa nem se quiser fazer só com a verde e amarelo. O verde... Aí é só ir dosando assim também. Perfeito. Essa portã... Assim, aqui como eu já tenho pronta, eu gosto de ir usando assim as prontas. Uhum. E dá ali profundidade, ó. Se não fizer assim como ele tá fazendo, intercalando, fica chapado. Cuidado pra não cobrir toda a porta, né? Assim, ainda mais essa porta que se caprichou tanto, né? Não se empolgar. Não se empolgar. Olha que legal. Quando vai ver a porta já tá toda... Nossa. A mata já cobriu tudo. Verdade. A gente vai... Isso, nossa. Você falou um negócio agora que acontecia comigo lá. Isso, quando eu comecei a pintar. Eu ia perdendo a forma, ia jogando mais tinta, mais tinta. Quando você via, tava uma bola. Isso, é. Pronto. A tendência da gente é fazer isso. Ao invés de parar, pegar a espátula, retirar a tinta, limpar, deixar secar, não. Ia querendo acertar na tinta. Quando eu via, vê, pronto. Já tava tudo estragado. Aqui eu pus um pouquinho do azul com o branco também, misturado no verde. Sim, o azul complementa bem você com o verde. Azul cerúleo. Bacana. Ele deixa um verde bem diferente ali. Isso, um verde mais azuladinho. Pra diferenciar um pouco. Bacana. Essa é a palheta do professor Benelli, tá? Às vezes você tem outras referências de vegetação com o seu professor, não sei e tal. Mas aí varia de artista pra artista. Eu tenho a minha palheta pra trabalhar os verdes. O Benelli tem o dele. E outros artistas aí afora. Cada um tem a sua. O importante é você, quando seguir a orientação de um artista no vídeo, seja ele quem for, procurar chegar nos tons que ele tá ensinando, que aí você obteve esse resultado maravilhoso que vocês estão vendo aí na frente. Muito, muito bom. Eu vou jogar agora um gramadinho aqui, mais pro amarelo, pro indiano, ó. Ainda tá até sujinho de verde. É, senão nem pôr pincel. Nem pôr pincel, ó. Também pra diferenciar, né, professor? Porque aí tá no claro, né? Sim, então eu vou pôr um pouco do indiano, amarelo, fazer uma grama mais iluminada. Sim. E nessa daí nós já estamos com, deixa eu ver, uns 80% da tela preenchida, ó. Muito legal, né? Aí quando começa a chegar nessa parte, é a parte que a gente tem que dosar a ansiedade, tá? Porque a gente começa a fazer esses arremates, aí às vezes quer acabar logo. Não tenha pressa em terminar seus trabalhos. Faça com calma, que eu te garanto que você não vai se arrependendo. Dá umas puxadinhas aqui, ó. Pra fazer a junção do mato com a terra, né? Juntar um chãozinho com a grama. É, tem um cara que sempre fala isso nos vídeos de paisagem dele. Sim, eu aprendi com uma pessoa. Aprendeu nada. Essa daí você já fazia. Ó o professor dando um mérito pra mim. Eu não fazia, mas eu aprendi o termo técnico. É, fazer a junção, né? Sim. É, se não fizer, ferrou. Eu aprendi o termo técnico. Termo técnico. Daí sim, professor, obrigado, e me ajudou agora. Fiquei todo feliz aqui. Olha lá, entrando mais amarelo de cálipo, claro. Mano, tem aquele ditado, como é que chama? Aquele lá do mestre supera o mestre. O discípulo. O discípulo. O discípulo. Né? Eu sou só um discípulo aqui. Eu nas flores, eu sou um nenê. Um bebê. Eu me arrisco a fazer umas coisas porque eu sou teimoso, né? Mas tudo bem. Na verdade, eu tenho uma coisa, você sabe disso, né, Leandro? Eu odeio ficar na zona de conforto. Então, eu tô sempre arrumando pra minha cabeça. Às vezes eu tô fazendo vídeo, eu falo, pô, poderia ter fazendo um negócio mais fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, é desafiador. Como você agora que tá fazendo uma porta, olha aí, que diferente. Cheio de vegetação em volta, totalmente longe da tua zona de conforto, que são os florais. E agora tá entrando verde versículo ou não? Verde versículo com... Você escureceu, com um pouco de marrom bandique, né? Sim. Bacana. Uma sombra aqui por baixo. Legal que você fez uma base ali, intercalando, fazendo a junção com... Fiz esse verdinho mais claro. Aí vem por cima essa... Fica, fica bem suado. Vai ser algumas rosinhas aqui. Mas, ó, vai entrar umas rosas aí, pequenininho, hein, galera? Fala a verdade, hein? Aí vai ficar show demais. Tá bacana. A junção. Uhum. Bem diz o merceneiro. Ah, se não fizer a junção, não fica bom, não. Porque aí fica morrendo seco, né? Em cima da terra, fica aquela coisa artificial, né? Quando você envolve, estica a tinta e funde uma na outra, vai ficar muito bom. Imprescindível, né? Imprescindível, verdade. E, ó, tá bonito, hein? E o bom que você jogou a luz ali e parou, aí ela já vai dando uma secada, né? Que é a tinta óleo. Ainda mais você que trabalha direto com óleo, né? Não usa o secante, nem nada. Deixa eu repassar um pouquinho. Eu vou contar um segredo aqui, enquanto ele repassa ali. Quando eu vim fazer aula com o Veneli, eu fiz aula com o Marco, daqui uns dois, três anos, né, professor? Sim. Acho que uns, né? Por aí. E eu usava muito secante. O Marco não estava habituado a usar secante. Aí, depois, nas últimas aulas, eu vim usando só o óleo, porque o secante... A meio perdido. É, o secante, ele seca mesmo, né? Eu acabava a aula e estava... Estava assim, tonto. É, eu usava e eu não tenho... Eu tenho alguma coisa, eu não tenho muito problema com o cheiro, né? E o secante, às vezes, tem cheiro também. Renite. É, quem tem renite sofre, né? Olha lá, agora vai entrar mais... Mais verde em inglês. Show. Jogar mais um pouco aqui. Aí você já vai vir fazendo umas copinhas aí. É, eu estou aqui já dando um fundinho entre as rosas. Uhum. Que bonito. Uma roseira assim na porta de casa, nada mal, hein? É o que vai dar. Também é aquela coisa, não se empolgue com as folhinhas, ó. Faz um fundinho, não fica esticando, né? Uhum. Encher de folha também, né? Sim. O necessário, né? Show de bola. Muito, muito bom. Olha que bacana. Quanta informação que a gente vai absorvendo nos vídeos aqui com o professor. Isso daí é fundamental para quem está se aventurando na pintura. Principalmente na pintura a óleo, que é o tema que nós estamos tratando aqui. Porém, os estudos de contraste de luz, de sombra, também servem para quem trabalha. A gente trabalha com acrílico. A gente trabalha com os tons de verde. Muito legal. Os montinhos aqui por baixo. Vai ficando um efeito muito bonito. É um degradê. A medida que se aproxima das rosas ali, ele deixa mais escuro, que depois vai ajudar a dar profundidade nas rosas. Muito bom. Legal, hein? Quando a gente ficar quieto aqui dá para ouvir o relógio trabalhando. Muito legal. Bacana, hein, professor? Essa luz concentrada aí no meio ficou muito boa também. Tem bastante elemento aí para entrar. Vou dar mais uma luz nessa grama amarela também, já deixa pronta. Aí eu venho só para as flores. Ah, sim, vou fazer. É, depois tem a outra ali em cima. Mas boa, professor. Está tranquilaço para nós. Sem preocupação com o tempo. Quanto mais informação a gente puder passar, bacana. Mesmo porque a galera sempre adianta um pouquinho o vídeo, né? Em algumas partes mais burocráticas, quem não adianta, né? Todos nós. Olha lá. Com o pincel mais estreitinho, ó. Aham. Amarelo com branco. Uhum. Uma simulação, né? Tem dando umas espetadinhas assim, ó, de baixo para cima. Uhum. Se fosse fazer uns capinzinhos. Bacana. Bem de leve, viu, pessoal? Novamente, pincel com as cedas juntas. Vai te permitir fazer esse tipo de acabamento, esse tipo de arremate, ó. Ali ela já fica mais evidente. Ó, o pincel carregadinho, ó. A pontinha, tá? Uhum. E você vai fracionando ali o traço para ficar parecendo que é um capim mesmo, né? Isso. Cuidado, né? Também, para não deixar tudo igualzinho. É. Sincronizado, né? Bacana. E ó, como ele já destaca quando ele passa na parte mais escura, né? É automático, né? Muito bom. E olha a diferença de tonalidade entre a grama do lado, né? Que está mais amarelada, mais seca, digamos assim. A outra mais verdinha ali onde vão estar as rosas. Aquela parte verde envolvendo a porta, enfim. São todas essas informações diferentes de tons que dão equilíbrio e beleza na pintura, né? Isso. Eu estou fazendo com ele molhado, tá? Nada impede. A pessoa dá um fundinho, depois vira assim por cima. Deixa secar. Deixa secar. Até porque ela chupa um pouquinho também, às vezes. Você quer dar mais um detalhezinho mais claro. Você vem por cima. É, isso acaba acontecendo até com as flores também, né, professor? As flores, tudo. A pintura. Já teve quadro que você acabou retocando depois, né? Sim, porque apagou. Secou e apagou um pouco a luz, né? Sempre dá uma chupadinha, né? Assim, o tecido. E você sabia que a tinta acrílica, isso é mais evidente ainda? Agora que eu estou trabalhando com acrílico, eu posso te falar, Veneri. É mais, ela seca, ela perde mais o brilho. Ah, é? É. Aí depois dá para dar umas pinceladas por cima para deixar mais forte. Eu achava que ela já ficava assim. Não, não fica. Eu fiz o... Quando você mistura, na hora fica, mas depois ela seca, ela fica mais escura. É como tudo, né? Tem que dar umas... As luzes de novo. Sempre umas duas de mãos, né? Agora você vai entrar com uma sombra ali, né? Isso, só para dar uma sombrinha. Um pouco de profundidade, né? Bacana. E para essa sombra, o professor usou um pouquinho do vermelho óxido ali, pessoal. Óxido. Show. Muito bom. Você já vai trabalhar as rosas ou vai fazer a parte verde ali? Agora eu vou fazer a parte de cima e por último eu vou fazer as rosinhas. Deixar as rosinhas para o granfinave. O que que são as rosinhas, né? Fala aí, pessoal. Posso fazer o granfinave. Granfinave. Aí. Eu estou falando. Ele faz aquelas rosas maravilhosas lá, enormes. Aí ele faz essas rosinhas, mas nada. Vou fazer com esse pincel aqui, ó. Uhum. Um pouco mais estreito. Tá. Esse é o Condor 441, acho que número 6, né? Isso. Perfeito. Só para ter como referência aí. Olha lá. Mesmo esquema. A luz na ponta, né? E puxando ali agora, ele já vem trabalhando um pouco mais de formato. Assim, a exemplo do que ele fez no campo de papoulas. Eu vou usar o pincel mais largo, que acho que vai ficar melhor. Beleza. O que você está colocando. O senhor pegou um, então, seria um... Eu peguei um pouco mais ladinho, seria o... É, seria um número 8, número... Número 12. Do Condor 441. Olha lá. Pontinha do pincel, bastante luz, ó. É. Eu acho que eu prefiro trabalhar com esse maiorzinho do que o menor. Ó, perfeito. Ó, ele coloca mais tinta, tá vendo, ó? Ó, você acabou de dar para nós agora um aprendizado, que é o seguinte. Sentiu que aquele pincel não vai rolar? Galera, não insiste. Pega outro que você tenha, de repente, aí, que você se sinta melhor, para não comprometer, de repente, o teu trabalho. Às vezes você fica insistindo, e, de repente, você só trocou, pegou um outro pincel que está mais... Você está mais habituado, ó. Vai que vai. Olha que bonitinho. E já com bastante profundidade, ó. Ó, a separação entre uma copinha e outra é a sombra. Sim. Aonde eu já deixei essa meia luz... Você vai jogar essa luz mais forte, né? Eu tenho jogado mais forte. Tomando cuidado para não cobrir a porta que você fez com tanto zelo, né? Sim, sim. Bacana. Tá aí, pessoal. Uma experiência bem diferente. Podemos dizer que é uma técnica missa, porque entrou também um pouquinho da espátula ali. Agora o professor acrescentou um pouco de azul na mistura, né? É, vou pôr um pouquinho de azul. O ceruleo, né? Nunca é demais. Variar os tons. Muito bom. Bacana, hein? Agora vai descendo ali também, acompanhando, ó. Na ponta. Luz é... Os contrastes é tudo numa obra, né? Além do formato. Os contrastes de luz e sombra. A gente sempre fala isso. Ó, o professor variou. Teve umas copas que ele acrescentou mais o amarelo do cádimo. Aí depois ele variou um pouco com o azul ceruleo, mas acrescentou mais branco. Então ficou uma luz um pouco diferente ali, ó. Isso é fundamental. Porque se ele faz tudo num tom só de luz, ia ficar legal? Fica, mas fica tudo muito igual, né? E olha quantas informações diferentes a gente tem aí. Eu sempre friso isso quando a gente tá fazendo copinha de paisagem. É fundamental. Qualquer hora eu vou pintar a paisagem é só o cantinho do pincel assim também. Tô gostando disso daí, né? É a posição do pincel assim. Sim. Cantinho dele. Cicata a tinta assim. Perfeito. Virou. Onde tá mais tinta e vai lá. Vem a favor da luz. Perfeito. Tô gostando pra caramba desse resultado. Muito bom. É o que eu falo. Cada um desenvolve... Ah, mas é bom às vezes a gente fazer uns laboratórios, né? É bom a gente fazer uns laboratórios. Eu mesmo eu não faço assim, não. Eu fui descobrindo com o tempo. Conforme vai trabalhando a gente vê o que que... Ah, sim. Não é a primeira que a gente aprende a fazer pinceladinhas, que é assim. Eu vou contar o segredo aqui que você mostrou aqui. Os primeiros quadros que você fez. Lembra que você tem guardado aqui? Sim. Que estão muito bem feitos, mas assim... Não me peça pra você. Não, não vou pedir pra mostrar. Vai ficar segredo só. Só segredo. Mas galera, assim... Ele tá no arquivo morto. É. Não, mas é legal porque assim, todos nós temos... Eu tenho um também que eu fiz e que ele tá na casa da minha cunhada. É. Acho que ele tá lá. Eu olho sempre pra ele e falo, meu... Não que a gente tá sempre aprendendo, tá, pessoal? Mas assim, quando a gente começa, é diferente. Aí depois você vai com o tempo falando, nossa, eu cometi alguns erros que hoje eu não cometo, né? Mas aprendendo, a gente vai tá aprendendo sempre. O Venele ainda está aprendendo. Eu ainda estou aprendendo. Mas a gente sabe um pouquinho mais do que sabia 30 anos atrás, né? Então essa que é a diferença, né? Eu nem tanto, né? O professor já pinta há 30 anos. Eu pinto o que há uns... Deixa eu ver. Uns 20 por aí. Mas tive uns intervalos e tal. Marcos não. Marcos Venele foi sempre uma pessoa que viveu e vive da arte, né? Então isso é fundamental. Olha que bacana as pinceladas agora mais espaçadas, né? Pra fazer o matinho ali na frente, né? Isso. Eu tô jogando uns detalhes mais claros, assim. Cara, eu vou te falar. Isso daqui na câmera tá sensacional. Tá captando todos os tons que você tá usando aí. Olha lá. Que bonito, hein? Essas são aquelas folhinhas que ficam caindo ali na frente da porta. Que bonito, Venele. Vai ficar show. Não gostei. Ah, não gostou? Apaga. Apaga. Também. Eu tava gostando. Eu achei que ficou muito igual. Tá bom. Beleza. Vai lá. É o olho do artista. Não vou nem falar nada. Mas tava bacana. Não tava parecido, não. Uma pequena correção ali, ó. E já aproveita. Já fez uma sombra amada. É. Ficou bom também. Bacana. Ele olhou e falou. Opa! Tá ficando sincronizado. Vou mudar esse negócio aqui. Então, esse é o perigo na pintura. As pessoas não se dão conta quando vai ver que tá ficando tudo certinho, né? Sincronizado. E a gente morre de medo disso, né? Mas cai na mesma armadilha se não tomar cuidado. É o cérebro da gente que prega essas peças aí. Vou mudar umas luzes meio azuladas aqui. Aquela parte que tá mais pra parede, você vai esticar alguma coisa mais escura ali também, né? Só pra dar um pouco mais de formato. Aqui? Não, na... Junto com a porta. É, eu não sei se você estica ou se você vai deixar só... Você vai dar algum formato. Ah, tá bom. Isso. Só de leve. É que eu vi, eu falei. Ah, tá, tá. Só pra dar profundidade. Talvez eu jogue alguma folhinha por cima aqui. Bacana. Eu não tinha... Aqui, ó. Isso. Dá umas terminações mais escurinho, tá? Joia. Porque elas acabam entrando, né? Muito bom. Eu sou contra a regra. Eu vou olhando. Às vezes o professor tá lá, parte pra outra, fala, opa, tá faltando carinha aí. Na verdade, eu acho que nem entra uma contraluz ali, né? Entra um sombra, alguma coisa ali, não sei. Sim, sim. Vai entrar umas folhinhas aí, meio por cima. Show. Isso. Fica muito bom. Então, lá vai ele. Ainda lá na parte clara. Bem na ponta. Que bonito. Cara, eu tô curtindo isso daí. Pra dar aquela impressão de sol batendo aqui. E dar ali luz. E separar também da parede, né? Sim. Bacana. Tá com muito volume, Venele. Muito bom, viu? É legal que... Conforme eu vou olhando aqui, eu vou conseguir te passar esse feedback, né? Tá bacana. Eu, quando tô pintando ela em casa, eu deixo a câmera mais próxima de mim, aí eu olho nela de vez em quando. Eu tô falando pro pessoal e tô olhando na câmera. Ah, sim. Você é o meu guia. Lá, não tem como. Só se eu pedir pra zoeira. Lá, você é o meu guia. Aí, aí. Aqui você é o meu guia. É que assim, às vezes a gente, galera, tá concentrado e isso é fatal. Quantas vezes a gente... Eu já aconteceu isso comigo. De eu achar que eu tava terminando a tela, de repente veio até um... espacinho que eu não tinha pintado, não tinha feito copinho. Eu falei, caramba. Pô, aí eu vou lá e revisito, né? Aí eu dou uma setadinha, tá? É normal, né? Quem nunca, né? Olha aí. Agora já esticando. Que bonito que ficou, hein? Curti, hein, Venele? Muito bom. Puxou ali, já deu uma apagadinha, beleza? Pra ficar como se fosse um matinho ali na sombra. Vou jogar mais pra cá. Bacana. É só pra dar um formatinho nela, né? Porque ela tá morrendo... Nem é muita luz, é mais formato, né, professor? Eu vou até pôr um verde mais escuro aqui. Legal. Vou jogar até um verde esmeralda. Esmeralda com sombra? Isso. Fica bom mesmo, hein? Vê se ficar só uma cor. Jogar o esmeralda aí junto com sombra natural. Legal. O esmeralda é uma cor também muito bacana pra poder se trabalhar com ela. Mas você tem que tomar cuidado, né? Sim, porque ele é bem vivo, né? É. Aí você vai dar uma quebrada nele no sombra. Bacana. Olha lá, sombra com verde esmeralda. Olha lá, pequenos formatos ali. Agora ficou show. Arredondando. Puxando pra dar o arremate e o volume ali da porta. Aqui, ó. Esse valor. Perfeito. Jogam os matinhos ali por cima. Uhum. Tá bem assim. Discreto, bem solto, né? Bacana. Show, né? Ficou muito bom. Legal que ele tá na sombra mesmo, né? Olha lá. Esses pequenos arremates mais soltos, ó. Que bonito ficou. A impressão que você vai abrir a porta e vai pegar no mato ali, né? Isso acontece aqui na casa do Venele, viu, pessoal? Quando eu abro o portão, pega na flor que tá ali, né? Na minha casa também acontecia. Lá onde minha mãe morava, acontecia muito. Onde eu moro hoje eu não tenho, infelizmente, nenhuma planta assim envolvendo na frente do portão. Tá num vaso, na verdade, né? Mas elas costumam crescer e ficam muito bacanas. Olha lá. Olha que bacana, hein? Bonito esse esmeralda com sombra, hein? Sim, porque é uma sombra, né? Então o esmeralda cai bem. Cai muito, caiu muito bem. Ele é um verde mais frio. Você foi bem feliz nessa mistura aí. É. Ficou muito legal. Galera, quantas combinações de tintas, né? Não dá pra gente fazer na pintura, hein? A gente explora alguns. É, o pessoal pode até, assim, achar ruim, às vezes, não sei. Eu já ouvi comentários, assim. Ah, é muita tinta. Muita tinta, mas não adianta. Tem que ter bastante tinta. Ou você tem que criar, se você gosta de pintar com menos tinta, você tem que criar muitos tons, porque senão não fica muito bacana. Quanto mais é colorido você envolver assim, mas um colorido contido, né? Não vai fazer uma coisa muito eufórica, né? Às vezes o quadro não pede isso. Mas olha que bacana. Você, uma variação de tons que o Veneli colocou aí, sensacional. Isso numa única vegetação que envolve a porta ali. Por quê? Porque ela ocupa grande parte da tela, assim, com a porta também, né? Sim, ela que chama bem a atenção aqui. Perfeito. Apesar que quando você colocar as rosas ali do lado, sei não, hein? Vamos dividir as atenções aí. Vai, vai dividir as atenções. Eu já estaria todo preocupado com essas rosinhas aí. Mas sei que você não está nem aí, né? Eu vou até olhar como está de longe. Bacana. Vou até dar um pause aqui. Voltamos, pessoal. Tudo bem que para vocês é só uma troca de tomada, mas enfim. O professor limpou a palheta e pegou as cores ali para começar a fazer as rosas. Ele está fazendo agora uns pequenos acertos ali na parte verde de suporte ali das rosas. Porque a palheta estava bem contaminada. Aí o professor achou melhor dar uma limpadinha da palheta para continuar. Olha, ele está jogando um verde esmeralda com sombra natural. Esse aqui acho que não é o esmeralda, é o VC. Ah, esse é o VC? Desculpa. Beleza. Não, tranquilo. Esse é o verde VC com o esmeralda ou com o sombra natural. Muito bom. Já deixou umas folhinhas ali feitas e daqui a pouco vai entrar para trabalhar as rosas ali no canto. Isso, agora eu vou começar o fundinho das rosinhas. Perfeito. Vermelho chinês, um pouquinho do pele aqui para não ser o branco já de uma vez. E já fica aquele rosa envelhecido. Um rosa meio queimadinho. Uhum. Aí eu vou colocar aqui. Tá. Galera, diferente das rosas que o professor costuma fazer, né? Que são mais trabalhadas e tal. Essas aí também são trabalhadas, mas assim, são rosas menores, né? É uma simulação. É, mais uma simulação. Garanto para você que vai ficar com um formato bem legal, mas as rosas que habitualmente o professor faz, elas são mais bem elaboradas, né? Porque ele está trabalhando só o buquê aqui, não. Ela está envolvida na paisagem. É como se fosse aquele campo de papulas também. Foram umas papulas bem assim. Sim, foram bem simuladas, bem soltas e o pessoal curtiu bastante, né? Pus um pinguinho de violeta aqui para dar uma sombrinha aqui na... Ah, legal. Não é porque elas são pequenininhas, que não tem luz e sombra, não. Opa, com certeza. Principalmente a luz e a sombra aqui nelas. Que é o que vai dar o formato ali, né? Ó, uma mais para o fundo ali. O professor fazendo a parte de sombra ali, ó. É bom que vocês já veem que ele está trabalhando ali com o Condor 441 número 6. E vai deixando o formato ali bem solto. Também deixando luz e sombra nas rosinhas, tá? Perfeito. Isso é também... Precisa ser feito. Bacana. Já vai vendo assim as rosinhas se formando. É, já vamos vendo as... Pelo fundo já vê o formato das rosas. Verdade. Muito legal. E a tinta bem diluída, viu, pessoal? O professor diluiu bastante ali, vocês podem ver, né? E vai fazendo a misturinha e passando ali, ó. E pode ver também que ela está bem regular ali na roseira, né? Elas vão estar todas certinhas ali, ó. Então, tem umas um pouco mais precipitadas, outras mais juntinhas. Sim. Para ficar também bem natural. Vou deixando as aqui, vão ficar com mais luz, tá? Bacana. Como na árvore, também elas vão pegar mais luz aqui desse lado, tá? Perfeito. Cara, é muito legal ver você trabalhando fundo assim. Você vai com mais exatidão ali. Isso é muito bom. Você não fica tutubeando. Vai jogando e beleza. E a gente, sutilmente, já começa a ver o formatinho ali, ó. Que o miolinho é mais escuro, né? Isso. Ó lá. Aí você já vai vendo para onde elas vão estar viradas ali. Sim, umas para baixo, outras para cima, outras meio altinhas. E uma dificuldade, né? Que é esse fundo verde que já estava aí, né? O fundo da parede também está com bastante tinta. Mas beleza. A gente sabe que vai ficar legal. Essas partes escuras que vocês estão vendo agora o professor fazer é justamente o miolo da rosa. Sim, ó. É um pinguinho assim para baixo, assim... Os lados, né? Os meinhos delas já vai formando a rosinha. Perfeito. Parece tão fácil, né, pessoal? É como se fosse uma bolinha, assim, pintadinha, mas... Mas tem que fazer as pétalas, né? Não é uma bolinha perfeita. É uma bolinha complicada. Olha lá, sutilmente... Os mini rosas do Veneli. Muito bom. Aí entrando um pouco mais de vermelho. Chinês. Um pouco do chinês. Um pouco mais, assim, ó. Uhum. Guarda noturno passou. Está na ronda já. Muito legal. Que bacana, ó. Já está... Já estão todos os formatinhos ali, ó. Já está dando uma... Uma cara de rosa aí. Umas pinceladas solas. Depois a gente vem com umas folhinhas também, que não precisa, tá? Perfeito. Estou vendo você misturar o vermelho francês. Agora eu vou fazer uma misturinha do francês aqui. Uhum. Com branco já, tá? Tá bom. Sim, já vou pôr um pouquinho por cima, assim. Beleza. Show. Parece que é muito diluído, mas não é, assim. É uma... Eu não trabalho com a tinta muito dura, tá? Tá bom. Olha lá. Como ele já fez a boquinha ali na rosa. Aí eu venho com esse tonzinho primeiro, né? Trabalhando as pétalas, né? Intermediário. Uhum. Já deixando mais luz e sombra definindo um pouco mais, tá? Perfeito. Essa daí já está virada, né? Sim, é que elas ficam para cima, né? No contrário. Ok. Você já jogou a mesma intensidade de luz, mas como ali é uma parte mais escura, ela já sobressaiu mais, ó. Muito bom. Olha que bonito, galera. Bem solto, bem pressionista. Elas bem distribuídas já com essas luzes intermediárias, aí depois vão entrar mais luzes ali mais fortes. Muito legal. É bem inspirador, hein? Está me dando umas ideias aqui de algumas coisas que eu vou fazer na acrílica. Não vou me atrever a fazer isso daí não, mas eu estou pensando nos negócios aqui que acho que dá ajuda. Vou pesquisar um pouco. Vou pesquisar um pouco. Ficou muito bom. É, galera, o legal de ter dois artistas atuando no mesmo canal é que você obtém um pouco do olhar diferente de duas pessoas fazendo relativamente às vezes coisas parecidas ou não. É, assim, o mesmo tema, aliás, não parecido, né? Mas é legal porque aí você pode acompanhar não só o trabalho de um, mas de dois artistas no mesmo local. Por isso que a gente fala, a gente faz tudo aqui com muito carinho, com muito amor para vocês e é de verdade mesmo. Por isso que você que está chegando agora, já aproveita aí, não deixa de se inscrever no nosso canal, porque aqui toda semana tem vídeo novo. Toda quarta-feira e todo domingo. Aí você vai falar, ah, então tem vídeo só de quarta e domingo? Não! Tem vídeo nos outros dias da semana também, mas são vídeos areatórios, né? Geralmente eu posto lá short vídeos, algumas curiosidades, mas tudo relacionado sempre à pintura e também alguns personagens ali, como a minha cachorrinha Zoe, que participa indiretamente de alguns vídeos, enfim. Sempre falando aí um canal dedicado à arte para vocês. Ah, aí você já fez um degradê já no... por causa da sombra, né? Sim. Legal. Olha que bacana, pessoal, está vendo que o venerino está... É só uma simulação de rosinhas. É, você vê que são rosas, você enxerga o miolo, mas elas estão bem soltas, mesmo porque elas estão longe ali, né? Estão maravilhosas, né? É uma simulação de rosinhas. Perfeito. Show, professor. Muito bonito. Depois, provavelmente, nessas folhas que você jogou por último, entra um pouquinho de luz também, né? As folhas de baixo da rosa que você jogou com verde vercido, né? Ah, tá, sim, sim, vai. Entra aí no meio, algumas luzes também, né? Sim, vai vir também. É, vai enriquecer bem mais o acabamento ali da obra. Legal. Contra a regra, lembrando, né, o venerino. Olha lá que bacana, ó. Cantinho do pincel, pessoal. Ó, muito legal. Arredondadinho, ó. E fica com volume. Sensacional. Sempre lembrando, né? Toda essa intensidade de luz e de sombra segue um padrão que está sendo da esquerda para a direita do esquadro. Então, como o professor está trabalhando com essa orientação de luz, todos os elementos aí obedecem esse sincronismo. Muito bom. Que bonito, hein? E deu um contraste legal com o amarelo aqui do lado também. O amarelo está chamando bastante atenção, o amarelo da grama. Mas na frente ficou muito bom. Um pouco mais vermelho chinês ali, nos miolinhos. Eles vão olhar o sabor. Bacana. Perfeito. Ficou bom, hein? Vamos ver onde vai entrar o branco aí. Mais na pontinha. Olha lá, galera, bem sutil. Bem na pontinha. Pelo menos salva uma rosa mais, assim. Olha lá, já deu uma... Fez uma pétala ali naquela virada, bem na ponta. Que legal. Essa daí que está virada, né? Muito bom. Olha, surpreendente, hein? Essa roseira aí. Vamos jogar umas folhinhas. Opa. Agora sim. Nos meios. Ok. Até porque elas ajudam a preencher mais aqui o... O miolo aí, ó. Na ponta também, né? Para dar aquele acabamento, né? Olha que legal, né, galera? Como a arte permite que você... Enriqueça ali a obra com pequenos traços, né? Do pincel. Olha como já muda... O aspecto da... Da roseira. Muito legal. Você vê que as folhinhas é só o toquezinho, assim. Sim. Com o canto do pincel, só aquele formatinho, né? Ali no meio, né? Entre uma e outra. Muito bom. Porque senão elas ficam todas, assim, para frente, né? Uhum. Pode até sacrificar alguma aqui, mas... Não, não. Todas bonitinhas. Sacrifica não, que está bonita. Está bonito, né? Da dó, né? É, eu só estou pensando que você vai jogar um pouco mais de luz só nessas pontas, né? Que é o que tem que entrar, né? Aí é o verde verci... Ou, perdão, verde inglês. Inglês, ó. Olha lá. Onde ele jogou a sombra, agora sutilmente joga também a luz. E já vai ganhando ali um volume. Olha que bacana. Segue o plano. Segue o plano. Se eu falei alguma, fica assim meio... Ah, não. Escondidinho. Sim. Para ficar natural também, né? Para não ficar tudo certinho, né? Vamos usar uns capimzinhos. Bom, hein? Show. Olha que bacana. Absorvendo a luz que está vindo ali do lado esquerdo. Legal, hein? Agora temos mais um vídeo inédito aqui. Uma porta florida. Pouquíssimos elementos, mas muito bem executados ali, né? E detalhe, hein? Esse é a laprima mesmo. Estávamos só com o risco da tela. Bem sutil ali. O professor foi trabalhando todas essas informações para vocês. Bacana. Olha lá. Show. Muito bom. Você precisa de uma revisita na porta? É o que você falou. Vou revisitar isso aqui. Para colocar algum... Vou jogar um outro contraste, né? Vou colocar mais vídeos ali. Bacana. Ah, tá. Aquela luz que está descendo ali, está pegando no muro, vai pegar aí também. Bacana. Vou tirar um pouco dessa sombra. Ficou meio parada. São alguns detalhes, galera, que aí é o olhar do artista e a gente sempre aprende um pouco mais, né? E que faz a diferença, né? E que faz a diferença. Olha lá. Como já deu um contraste maior, conforme ele já jogou a luz ali. Muito legal. Tirar algumas marcas, deixar outras. Para realçar um pouco mais. Perfeito. Muito bom. Algumas perfumarinhas, que aí você... Que não pode faltar, né? Que a gente acaba estragando. Às vezes... É, já aconteceu isso comigo, né? Às vezes vai caprichar demais e estraga. Não, mas não tem perigo, não. Está em boas mãos, está muito bem executado. O trabalho está muito bonito. E é legal também, quando chega nessa fase, né? Que são só algumas pinceladas para fazer os arremates ali, para ficar bem legal. Aqui ficou um pouquinho paradinho. Um pouco mais de... Você é quem, mano. Aqui já está bonito. Aí é que você... Eu, as minhas opiniões, assim, eu resguardo, eu respeito a... A levada do artista. Mas está muito bom. Ficou muito bonito. Com bastante contraste. Com um pincelzinho pequeno, ainda vai entrar uma sombra ali. Alguma coisa, deixa eu ver. Ah, tá. Algumas ali da... Os galhinhos ali. Essa aqui já é perfumarinha. Ah, mas com certeza. Normal, professor. Olha lá. Sombras de leve. Está vendo, galera? Como a gente se preocupa em entregar uma experiência diferente para vocês? No finalzinho, o professor vai lá, capricha nos arremates. O intuito é sempre esse. Bacana. Aqui não requer muito... É mais um visual mesmo, tá? Perfeito. Deixa eu olhar. Tá. Show de bola. Agora ele vai lá, dá aquela olhada um pouco de longe, para poder ver que atmosfera que ficou. Galera, mais uma vez, eu quero agradecer a todos. Você que está chegando agora, você que já faz parte aqui do canal. Independente de tudo, nos ajude. Compartilhe os nossos vídeos. Fale do Marcos Veneli, para o Eduardo Messeneiro, para os seus amigos. Mesmo aquelas pessoas que não pintam, mas que apreciam um pouco de arte. Ou queiram apenas se distrair assistindo um vídeo e saber como que é feito um quadro. Seja ele de qual tema for, que aqui a gente está sempre trazendo uma experiência diferente. Beleza? Agradeço muito de coração e obrigado por estarem nos ajudando e compartilhando esses momentos tão prazerosos aqui com a gente. Beleza? Valeu, galera. Um beijo, um abraço. E como sempre, valeu! Um beijo, um abraço.